A concordância em 10 dicas para você mandar muito bem na sua prova. O primeiro detalhe é o seguinte, muitas vezes a banca faz uma referência ao sujeito de um verbo e ela fala o seguinte, esse termo completa o sentido do verbo, por exemplo, existem pessoas, olha só, existem problemas, vamos colocar isso, existem problemas. Então nesse caso, problemas é o sujeito do verbo existir, tá legal? Então nós temos um verbo intransitivo, existir, e na sequência nós temos o sujeito, correto? E o verbo concorda com esse sujeito ainda, beleza? Tranquilo, que é o natural, né? Beleza, só que é o seguinte, a banca percebe o quê? Como o sujeito está depois do verbo, muita gente acaba confundindo como se fosse ali um objeto direto. Então vamos lembrar o seguinte, o complemento é o objeto direto ou o objeto indireto. O complemento verbal, ele é um objeto direto ou um objeto indireto. São esses dois termos que completam o sentido de verbo. Nunca o sujeito. Daí nós colocarmos nessa nossa dica que o sujeito não completa sentido de verbo. Na realidade, ele é o referente do verbo e com ele o verbo concorda. O complemento verbal é o objeto direto ou o objeto indireto. Daí nós percebemos o seguinte, olha só, o verbo existem, algo existe. Então nós temos um verbo intransitivo. Então problemas é o sujeito, problemas existem na empresa, está vendo? Então problemas, já que é o sujeito, naturalmente não completa sentido do verbo existem. Ele é o referente do verbo existem. É com ele que o verbo existem concorda. Mas se a gente troca pelo verbo haver no sentido de existir, a gente então vai perceber que no caso o verbo haver não tem sujeito. Aí ele é um verbo transitivo direto. E problemas é o objeto direto agora. Está vendo aí? Aí sim. Problemas é o objeto direto. Então ele é um complemento verbal. Então aqui embaixo, olha, problemas completa o sentido do verbo a. Tranquilinho? Só para você então perceber, não confunda. Quando a banca pede o termo que completa o sentido do verbo, nunca será o sujeito. E normalmente a banca vai querer iludir a gente quanto a isso. Ao longo das questões eu vou mostrando para você, ao longo dos anos que a banca vem pedindo sempre a mesma coisa. Lembrando então, objeto direto e objeto indireto são os complementos. Completa um sentido de verbo. Já o sujeito é o referente. Beleza, então? Fechamos a nossa dica 1, meus amigos. Show de bola!